Um time, uma cor, uma torcida, um novo desafio pela América. Acompanhe o jogão que decide a história do Inter na Libertadores 2012. No FX, você não perde nenhum lance dessa batalha decisiva. Internacional e 11 caudas, nesta quarta, ao vivo, 9h45 da noite, no FX. Internacional e 11 caudas, nesta quarta, ao vivo, 9h45 da noite, no FX.